Um acidente envolvendo uma van e uma carreta deixou dois mortos na rodovia MG 423 entre Nova Serrana e Conceição do Pará, no centro-oeste de Minas. Nove pessoas estavam na van, duas delas morreram no local. Chovia no momento do acidente. Confira a reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. A cena é assustadora. A força da pancada partiu a van ao meio. O veículo levava nove trabalhadores e bateu contra esta carreta que estava parada. A carreta entrou em pane, então o veículo ficou imobilizado na pista e até o momento que teve o acidente ainda não tinha sinalizado, não tinha nenhuma sinalização. O acidente foi na MG 423 em Conceição do Pará logo após uma curva. Devido também a chuva, chovia no momento do acidente, o condutor não conseguiu desviar totalmente da carreta colidindo na traseira dela e virando na pista. A van transportava os trabalhadores de uma siderúrgica de Nova Serrana. As vítimas trabalharam a madrugada toda na siderúrgica. Às seis horas da manhã elas pararam o serviço e fazia parte da rotina a van, levá-las para casa em Pitangui, que fica a cerca de 30 quilômetros da siderúrgica. O acidente aqui aconteceu 15 minutos depois que elas deixaram o trabalho. Os passageiros Juracy José Dias, de 51 anos, e Amanda Paulene do Santos Botelho, de 25, morreram na hora. Ao chegar aqui a gente viu um cenário de guerra basicamente. Várias vítimas na pista, umas deitadas, outras muito machucadas e vítimas também presas na van. E lamentavelmente dois óbitos dentro da van. Várias equipes de resgate se uniram para socorrer as vítimas. Algumas vítimas foram removidas para o Hospital São José, de Nova Serrana. Não tem essa confirmação exata que também foi alguém para a UPA. Para Pitangui nós deslocamos com quatro vítimas também, para Pitangui, Santa Casa. E foi usado sim, desencarcerador, pelo bombeiro militar. A usa do SAMU também se encontrava aqui no local, então a vítima é mais grave. A gente conseguiu encaminhar para a usa. A suporte básico atendeu junto com a gente também. Então assim, foi uma parceria, todo mundo trabalhando em prol da vida, com certeza. Segundo o G3 Resgate, o motorista da carreta viajava com a esposa e duas crianças. O motorista, ele entrou em pânico, entrou em choque, deve ter familiares. Então teve que ter socorrido, ser encaminhado também para o hospital, para atendimento. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos por duas horas até a retirada da van. A orientação de andar para todos os condutores, primeiro, quando está em um período chuvoso, diminuir a velocidade, andar em velocidade compatível de segurança com a via. O veículo entrou em pane, a primeira coisa é sinalizar, deixar o pisca alerta, colocar triângulo de segurança, ou se não, com meios de fortuna, galhos de árvore, tudo que puder para alertar os demais condutores.